Música Processo Lelão Careta, Deputado Legislatura da Tolo, em decisão coletiva e a Parlamento Nacional. Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterresa, Deputado Legislatura da Tolo, em decisão coletiva e a Parlamento Nacional. Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterresa, Deputado Legislatura da Tolo, em decisão coletiva e a Parlamento Nacional. Conselho de Administração, coletiva e a Decidiva, tem que levar a plenária. Presidente do Parlamento tem que facilitar. Mas quando entende a sala, o presidente do Parlamento facilita, não é presidente do Parlamento, nem uma cara careta. E depois, outro, ataca o presidente do Parlamento. Finalizamos, Deputado da bancada PLP, no atual vice-presidente do Parlamento Nacional, informa, concorda com o leilão careta, não é menos gasto para a manutenção. Leilão pela interna, leilão pela externa, não é sandeira. O que é importante é que a careta, depois do leilão, possam estar com o Estado. Isso é mais importante. Mas concorda que a careta tem que levar o leilão, também custa para a manutenção, o careta tem que levar o leilão, e a manutenção para o leilão. E o que é importante é que o governo, o que é importante é que a manutenção, a careta tem que levar mais de cinco anos. Antes de irmos, presidente do Parlamento Nacional, ANEC, Tugutera, Seteten, a careta deputado da legislatura da Tolo União, precisar o leilão, também custa para a manutenção, a careta tem que levar o leilão, a careta tem que levar o leilão, e a manutenção, a careta tem que levar o leilão, Adera, tu semana, Jame dos Santos, Jemen.